3, 2, 1, GO! Entendeu? Entendeu, velho? Fico brabo. Fico brabo, velho. Por que eu bati o carro e eu vou ser preso? Eu estou sentindo uma treta! Eu estou sentindo uma treta! Sai daqui, eu vou cagando! Não! Fica calado! Não quero falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você botou tolendo? Não interessa pra você, palhaço! Falou, maluco! Eu gosto da câmera, muito fone pra mim e tudo! Mas pra você não quero falar pra você! Agora morre, diabo! Tô falando, não tô falando! Então morre, diabo! O que que aconteceu lá em Alta Luz? Não interessa pra dar crédito! Não interessa! Isso é problema meu! Eu quero que você se foda! Tô filho de uma puta! Tá me ouvindo? É pra gravar minha... Vou então, vocês se foda! Só deixa eu fazer uma... ... ... E aí